A Poder Nesse Nome A Poder Nesse Nome A Poder Pra Curar E Libertar A Poder Nesse Nome A Poder Para Nos Ajudar Sou Raul Santo Nome Que Acaba Com A Dor Que Consome Jesus É Esse Nome Que Salva A Vida Do Homem Esse Nome Tem Poder Pra Fazer A Justiça Em Você Esse Nome Tem Poder E Faz O Milagre Em Quem Crer Ele É Tudo Que Nós Precisamos Para Vencer A Poder Nesse Nome A Poder Nesse Nome A Poder Pra Curar E Libertar A Poder A Poder Nesse Nome Que Acaba Com A Dor Que Consome Jesus É Esse Mal Agora É Com Vocês Que Salva A Vida Do Homem Esse Nome Tem Poder Pra Que? Para Vencer A Justiça Em Você Esse Nome Tem Poder E faz um milagre em quem crê Ele é tudo que nós precisamos Entre o céu e a terra uma ligação Que fortalece pra sempre nossa comunhão Esse nome irá sempre ouverá E nada o impedirá Esse nome tem você Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz um milagre em quem crê Esse nome tem poder Ele é tudo, Ele é tudo que nós precisamos Ele é tudo, Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Para vencer E dar um milagre em quem crê E dê um milagre em quem crê Mai numer na matverna